Música Oi pessoal, eu estou aqui do Brasil, estou aqui com o Rafael E aí, joia, tudo bom? Das iscas e ar aí, Rafael, fala um pouco das iscas que tem para nós aí Para as novidades Lançamos quatro iscas novas essa feira aí, né? Tivemos um resultado muito legal Lançamos a Hunter Bait, que foi assinada pelo Eduardo Monteiro É um stick, né? Tanto para a Amazônia quanto para o alto mar Tem 32 gramas, 14 centímetros Aí lançamos uns frogzinhos também, que chama Jump Frog É um frogzinho que vem saltando na superfície Tem um trabalho bem legal, diferenciado Aí tem uns gigas pequenos Para o Tucunaré Azul, Tucunaré Amarelo, né? Killer Gig E a Meia Água também Lançamos a Meia Água com esse Carrobalo, com esse Tucunaré Lançamento também, Rafael? Lançamento também Uma Meia Água suspende Faz um trabalho bem errático E vai fazer muito sucesso essa isquinha, para ter certeza E a famosa do Jake, né? Que faz sucesso para as traíras aí, ó Na represa lá Todo mundo te opor É legal E o que mais que nós podemos falar isso aí? Vai vir mais novidade? Como é que é? Ah, agora mais para o ano que vem, né? E vai ter novidades, né? Estamos pensando ainda nas novidades Mas com certeza vai ter bastante coisa diferente, sim Legal, Rafael aí sempre na parceria com nós aí, ó Sempre nas entrevistas aí para nós Apoiando aí nosso projetinho Legal, vamos juntos Eu quero agradecer aí Valeu, pessoal, obrigado Obrigado, ué Valeu Já registrado lá para nós Já registrado lá para nós E aí Pegado lá para nós totos Dominos �j